Olá pessoal, vamos aprender mais um pouco sobre o ESP32. Hoje nós vamos fazer aqui uma prática, um exemplo de utilização do Wi-Fi da placa ESP32. Antes, porém, eu quero dizer a vocês que eu vou usar todo esse material para compartilhar com meus alunos e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a internet das coisas. Eu estou fazendo uma capacitação pelo Centro Paula Sousa no curso aqui de desenvolvimento IoT com ESP32. O nosso instrutor é o professor Jean Vieira. Professor Jean, muito obrigado pela oportunidade desta capacitação. Bom, aqui tem todos os dados do nosso querido professor. Ele possui graduação em Ciência da Computação pela Unipinhal. Está fazendo mestrado aí na Unicamp. Tá ok? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aqui um pouco. Vamos abrir aqui a IDE do Arduino. O nosso módulo aqui, ESP32, está aqui comigo. Ainda não conectei-o, né? Portanto, aqui em ferramentas, vamos ampliar aqui, em ferramentas e portas não temos nada, ok? Então, eu vou colocar agora o nosso microcontrolador aqui, o SP32, conectando ele na USB e vamos dar uma olhada aqui em ferramentas. Já temos aqui a porta COM5 no meu computador, a de vocês pode ser uma outra. Ele já está aqui conectado. Se não estiver, você clica aqui para fazer a conexão aqui da porta com a IDE do Arduino. Lembrando que estamos usando a IDE do Arduino para fazer a programação do SP32. Vamos agora dar uma olhada aqui, se a nossa placa está devidamente indicada aqui. Então, nós temos aqui a nossa placa ESP32, DevKit V1 que eu estou utilizando. Vamos dar uma olhada aqui, certo? Ela realmente está selecionada. Então, podemos dar continuidade. Vamos fazer o exemplo de um escaneamento da rede Wi-Fi. Vamos lá para o exemplo. Temos aqui em arquivos, exemplos. Vamos aqui procurar exemplos para qualquer placa. Descendo um pouco mais aqui, nós temos o SP32 DevKit V1. E dentro desses exemplos, vamos ver o Wi-Fi. Temos aqui exemplos de Wi-Fi. Nós vamos fazer um escaneamento da nossa rede Wi-Fi. Está aqui. Qual é o intuito? É de verificar quais as redes que o nosso SP e SP32 consegue detectar aqui na minha residência. Bom, selecionamos o Wi-Fi Scan. Podemos fechar aqui esse projeto. Temos então aqui um novo projeto, já do exemplo. O exemplo Wi-Fi Scan. Ok? E aí o que nós temos aqui? A inclusão da biblioteca Wi-Fi.h de Reader, de cabeçalho. Então, isso aqui é uma biblioteca já pronta, de uso geral e que alguém desenvolveu. Damos aí agradecimentos ao desenvolvedor. Que nós podemos utilizar sempre para fazer uma conexão Wi-Fi. Não precisamos ficar escrevendo o código. Se precisar modificar, você pode ir nessa biblioteca, abri-la, fazer modificações ou aprender com ela e fazer só para sua própria biblioteca. Então, aqui no Include estamos chamando a biblioteca. Void Setup. Aqui eu vou fazer as minhas parametrizações. Então, eu faço uma única vez o Void Setup. Então, eu estou pedindo para que o sistema faça uma comunicação serial. Temos aqui uma instrução serial.begin. Há uma taxa de velocidade aqui de 115.200 boundes. O Arduino é menor, certo? Aqui a taxa de comunicação aqui do ESP32. Temos aqui o módulo de Wi-Fi. É o módulo Wi-Fi Underline STI Station. Ele para procurar uma estação. Nós temos, então, a definição da nossa estação cliente através dessa instrução. Com o Wi-Fi Desconect, poderemos garantir que o Wi-Fi seja desconectado. Temos aqui o delay. Nosso tempo de atraso, sempre em milissegundos. Então, nós temos aqui 100 milissegundos. Ou seja, um décimo de segundo. Serial print LN. Serial print eu mando escrever. LN eu mando pular em uma linha. Então, eu mando escrever em uma nova linha. O que ele vai escrever? Setup Done. Setup feito. Depois, encerramos essa parametrização. E vamos aqui no void loop. No void loop, nós temos aqui um loop infinito. Ele vai realizar essas instruções infinitamente. Então, aqui, serial print LN. Vou escrever. Vou pular uma linha e escrever. Escrever o quê? Scan Start. Iniciar o escaneamento. Lembre-se, nosso objetivo é escanear as redes existentes aqui, próximo ao SP32. Temos aqui a declaração de uma variável inteira, a variável N. Então, nós vamos pegar todos os dados aqui pelo comando Wi-Fi Scan Networks. Eu vou fazer o escaneamento da rede e vou guardar a quantidade de números de rede na variável N. Vamos escrever de novo. Assim que completar, vamos mandar escrever escaneamento feito, realizado. Então, serial print LN, uma nova linha. E nós temos aqui uma instrução de decisão. Então, if C, se a variável for zero, se não tiver nenhuma rede, se eu não tiver nenhuma rede Wi-Fi ligada, nenhuma rede detectada, eu vou mandar escrever aqui, serial print LN, não existe, não encontrou rede. Ele não encontrou a rede. No networks found. Se não, se for diferente de zero, se existir, eu vou mandar imprimir a quantidade de rede que ele detectou, N, e vou mandar escrever, rede encontrada. Depois eu vou fazer uma nova repetição para verificar todas as redes e mandar escrever as redes existentes, através dos comandos serial print. E aqui, em serial print LN, Wi-Fi, encryption type, Wi-Fi, alt, open, asterisco, nós vamos colocar a, vamos escrever sempre um asterisco na frente, se houver senha, se houver necessidade de senha para a rede detectada. Aqui nós estamos verificando se a rede é aberta ou não. Então, damos mais um tempo de 10 milissegundos, e aí, manda imprimir novamente, aqui aspas, espera mais um tempo, 5 mil milissegundos, 5 segundos, e aí retornamos aqui para o nosso loop, e ficamos verificando isso infinitamente. Ok? Bom, agora vamos carregar o nosso programa para a nossa placa ESP32. Então, vamos clicar aqui na seta, carregar, e aqui embaixo na barra, vamos observar o momento que ele inicia o carregamento. Lembre-se que temos que pressionar o botão boot para poder fazer a gravação no nosso ESP32. Vamos aguardar. O processo irá demorar um pouco, pois estamos compilando, e em seguida carregando o nosso ESP32. Já compilamos, e estamos iniciando a conexão para poder gravar. Então, vamos apertar o bot, e vejam que começou a escrever. Já temos aqui o início da gravação. Finalizado a gravação, iremos agora verificar se o nosso ESP32 está escaneando as redes aqui, locais, aqui da minha casa, próximo à minha casa. Vamos, então, clicar aqui, monitor serial, vamos ampliar, e temos aqui o escaneamento sendo iniciado. Vejam só. Já foi feito o escaneamento, existem oito redes encontradas. Ele está enumerando aqui o for sendo executado. Ele está escrevendo, executando, para cada rede, colocando o nome, colocando se a rede necessita de ser ou não, se é uma rede aberta ou não. Então, vejam que nós temos um asterisco aqui, e só essa aqui, sala de TV, e nós temos a net aqui, claro, também sem senha. E ele repete infinitamente a operação. E assim, terminamos mais um estudo de ESP32, voltado agora para o Wi-Fi. Obrigado, professor Jean, e eu vou reproduzindo para os meus alunos e as pessoas interessadas a capacitação que eu estou tendo do Centro Paula Sousa. Até mais, pessoal! Tchau!